Loki Zero, por 199 dólares, no AliExpress, novo PC portátil mais barato do mundo, foi vazado essa madrugada pela Nicole, que é o nome da atendente oficial da AYN, a marca do Odin. E o mais curioso é que o Loki Zero, ele tá previsto pra ter exatamente os mesmos specs do Ambernick Win 600. E por 199 dólares o preço dele tá imbatível, a Ambernick deve estar desesperada. Eu tenho muito mais informação sobre o Loki Zero, mas antes, se você curte o meu tipo de conteúdo, faz eu saber. Se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro. 1,99 por mês você me ajuda a fazer vídeos diários. Se você acompanha aqui o canal, você já deve ter uma ideia da performance do Ambernick Win 600. Ele usa uma placa AMD 3050E, e é a mesma placa que o Loki Zero tá prometendo o Wii. Então a gente pode imaginar que esses dois consoles vão ter performances semelhantes. Mas, tem um detalhe aí, o Loki Zero vai ser Dual Channel, o que significa que ele vai conseguir usar duas memórias RAM de forma independente, melhorando a performance do aparelho. Isso é algo que o Ambernick Win 600 não tem. E alguns dizem que esse é o verdadeiro gargalo da performance dele. E outra coisa que a gente tem que observar aqui é o preço. 199 dólares. Tudo bem que tá escrito que é pra pré-venda, são só pros primeiros pedidos. Mas na pré-venda da Ambernick, o modelo do Win 600 mais fraco que esse vai custar 299 dólares. E a Ambernick nem anunciou esse preço oficialmente ainda, eles estavam pra anunciar hoje ou amanhã ou qualquer momento. A impressão que dá é que a YN criou essa imagem exatamente pra alfinetar a Ambernick. E vou te mostrar uma fofoca agora, mas ó, não fala pra ninguém, fica aqui entre a gente. Lá no Discord, o Wild Lee, um dos donos do Discord da Ambernick, Ele disse que tava no telefone com o CEO da Ambernick alguns minutos atrás. E segundo o Wild Lee, se realmente a YN consegue criar um PC portátil de 199 dólares, a Ambernick tá interessada em comprar 200 mil unidades. E eles tão muito curiosos em saber como que a YN conseguiu criar um console tão barato em 5 dias. Esses 5 dias é porque os specs, as informações sobre o Ambernick Win 600, saíram há 5 dias atrás. E ele ainda parece ter ficado bravo. Diz que se vocês não conseguem vender nesse preço, então vocês deviam ficar quietos. Então agora, olhando pra essa situação de forma cética, eu vou te dar a minha opinião. O que eu acho que pode acontecer? Eles têm duas possibilidades. Essa imagem, ela ser real. E tem grandes chances dela ser, porque como eu falei pra vocês, foi compartilhada por uma pessoa da equipe da YN. E ela sendo real, é o melhor dos mundos. A gente vai ter um PC portátil de 199 dólares, a marca YN honrando com a promessa feita no teaser do Loki, falando que seria o PC portátil mais barato do mundo e ponto. Corrigindo o maior problema do Win 600, que é o Single Channel da RAM, colocando Dual Channel no Loki Zero. E ao mesmo tempo, corrigindo o pior problema da YN, que é colocando ele no AliExpress. Um pedido que é feito diariamente pra YN, desde que o projeto desse console abriu. Todo brasileiro quer comprar o Odin pelo AliExpress. Essas informações dessa imagem representam uma revolução nesses portáteis que estão chegando agora. Mas, e se essa imagem for fake? E ela foi cuidadosamente planejada só pra desvalorizar o novo lançamento da Ambernick. Eu não acho que seja o caso, mas se for, é um jogo bem baixo. Porque eles colocaram exatamente os mesmos specs da Ambernick, diminuíram ali 100 dólares e ainda melhoraram a questão do Dual Channel. E eles fizeram isso tipo 5 dias antes do lançamento do novo console, talvez só como uma forma de marketing gratuito, porque eles não gastaram nada pra criar essa imagem. E diminuir muito o número de vendas do competidor, pra que esses possíveis clientes no futuro se tornem clientes deles. E tem um argumento muito bom pra desacreditar nessa imagem. 199 dólares por um PC portátil. É mais barato pra você ter ideia que um Ambernick RG552, que custa 220, 230 dólares. Absolutamente surreal. De uma coisa eu tenho certeza. Hoje, no escritório da Ambernick, deve estar com um mood meio diferente. No momento da gravação do vídeo, no site da AYM, não tinha nenhuma informação sobre o Loki Zero. Mas agora que eu tava acabando de editar, eu dei um refresh na página deles e ali está. Tô deixando o link pro site deles aqui na descrição. O Loki Zero é verdade e você já pode fazer a reserva do seu. Ele tá previsto pra ser lançado no último trimestre de 2022. Tem frete pro Brasil aqui no site oficial, mas lembrando que ele também vai ficar disponível no AliExpress. Amigos, grande dia. Competição entre essas marcas é algo maravilhoso. E quem sai ganhando é a gente. Me conta aqui nos comentários suas percepções sobre o Loki Zero. Como que essas informações impactam no mercado atual de portáteis. Se você acompanha o canal, você já deve saber que o Win600 da Ambernick tá chegando aqui em casa. Eu vou fazer um monte de teste de retrogaming na parte de Windows e Linux. E também vou instalar SteamOS pra gente testar ele como uma versão mais barata e acessível que o Steam Deck. E acompanhando esses vídeos do Win600, que eu até já tenho alguns aqui na descrição, você vai ter uma ideia melhor da performance que o Loki Zero deve entregar. Lembrando, se você curte esse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like, considera virar um membro e compartilha esse vídeo. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victoria Mini e como sempre, eu volto no instante.